Olá, meu nome é Wilson Santos. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o momento ideal de se fechar uma venda. Quantas vezes você que está me vendo agora já parou em algum lugar, em algum lugar de comércio ou de serviço e depois da apresentação daquilo que estava sendo feito para você, você preparado para comprar o produto ou serviço e você não se decidia e o vendedor muito menos ainda, você acabava ou já chegou acabando por sair dali de onde você estava e não fazendo aquela compra. Você já viu essa história alguma vez na sua vida? Muito bem, agora eu faço uma pergunta mais importante ainda para você. Isso já aconteceu com você alguma vez, de você apresentar um produto ou um serviço para o cliente, mostrar vantagens, mostrar os benefícios, toda a relação de custo-benefício, exclusividades e de repente a coisa ficar parada, não avançar e você acaba perdendo aquela venda. Por quê? É o que a gente chama de você perdeu o bonde, você perdeu o ponto do fechamento de venda. Muito bem, o que que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Existem técnicas e diversas técnicas, eu vou citar para vocês algumas delas e isso futuramente nós vamos estar podendo detalhar bem especificadamente para que vocês possam conhecer melhor isso. Existem técnicas de fechamento de venda para que você não perca o momento ideal e adequado para se fechar uma venda. Uma delas, que é a óbvia, é você pedir para o cliente, vamos fechar já a nossa venda, já estou tirando o pedido para você. Outra delas é uma onde você faz perguntas e perguntas perguntas fechadas para o seu cliente. Você prefere o automóvel branco ou o automóvel prata? Outra delas é uma técnica chamada de Duke de Wellington, onde você relaciona, faz o cliente relacionar todos os fatores positivos que ele viu no seu produto e todos os negativos. Você vai ver que surpresa você vai ter. Outra delas é a eliminação. Você vai eliminando tudo aquilo que o cliente se pareceu ali hesitante, enfim, em dúvida. E a última delas é o quê? É a venda perdida. É onde você mostra com uma humildade muito grande de um profissional de vendas que você tenha falhado em alguma coisa e onde você pede a ele a oportunidade para retomar o processo. Boa sorte e eu vejo você como um vendedor vitorioso. Boa sorte e eu vejo